A neve cai Lá fora a noite é tão triste Se cair a neve Saudade é tudo que existe A cidade dorme E tudo é silêncio Eu apenas escuto O teu pranto somente Esta noite não virá E o amanhã é tão distante Por onde andará Quando o sol retornar Lá, 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 E tudo é silêncio, eu apenas escuto, o teu pranto somente. Esta noite não virá, e o amanhã é tão distante, Por onde andarás, quando o sol retornar?